Felipe, quando foi a última vez que você andou numa Brasília? Pois é, esse negócio de Brasília é incrível, porque eu acho que toda a família teve uma Brasília aqui. E na minha não foi diferente. Meu avô tinha uma Brasília. E eu tenho duas coisas que me marcaram muito em relação a esse carro. Primeiro porque eu gostava muito de andar de bicicleta. E andando de bicicleta, moleque, naquela época quase não tinha carro na rua, a gente tinha essa liberdade aqui em Brasília de você poder ficar solto, né? E meu avô tinha uma Brasília. E eu gostava de andar de bicicleta assim, e de uma casa pra outra, porque na casa de meu avô tinha uma rampa pra entrada na casa. Então eu ia naquela rampa e descia. E o que aconteceu? Um dia eu passando, passando, passando. Com a sua BMX. Passou uma... é reto. E eu me senti no filme do Esqueceram de Mim. Quando vem aquele caminhão assim, o garoto para. Mas foi exatamente isso. Eu só lembro da Brasília freando. E do símbolo chegando perto assim na minha cara. Aí eu lembro que eu ainda fiz um carinhozinho assim. Foi essa a minha sensação da Brasília. E meu avô deixava a gente ir, quando a gente chegava na rua, andar no capô do carro. Na frente. Na frente. E era muito legal porque eu me sentia um surfista de Brasília. Então eu ia em pé assim. Caraca, tô surfando. Cara, mas nos anos 80 tudo podia. Tudo podia, né? Tudo podia. Falando de Brasília, bateu o cara. Você fez lembrar de uma história que eu realmente não lembrava, lembrei agora. Eu tenho uma cicatriz aqui, uma grande aqui. E foi na Brasília do meu pai. Ele chegando em casa. Eu, pai, tropecei. Fiquei a testa na Brasília. Pô, eu lembrei de vocês. Eu vou incluir ela no meu roteiro. E com o grupo, com o G7. Vocês estão há 15 anos. É, a gente tem 14 anos, vai fazer 15 anos. Esse ano a gente comemora 14 anos de grupo, né? De espetáculo. A gente começou com o primeiro espetáculo chamado Baseado em Fatos Reais. Mas era simplesmente por diversão. Ninguém teve pretensão em trabalhar com isso. Ou que é fama. A formação é de teatro? A formação de teatro do grupo, o Bernet, ele é formado em Artes Cênicas, na UNB. Eu sou formado em Jornalismo. O Rodolfo é formado em Direito, na UNB. E o Fred, Ciência Política e Direito. Então, assim, as nossas formações acadêmicas, elas são bem variadas. E é isso que também contribui para o grupo ter uma visão diferenciada, assim, do teatro. A gente busca trazer, não só do cotidiano, mas nas nossas áreas de conhecimento. E aí, eu acho que Brasília tem essa coisa de movimento cultural, né? Então, nos facilita. Porque a gente é carente disso, né? Surge alguma coisa e todo mundo compra. Todo mundo compra e quer ver na hora, né? Tipo assim, evento de rango na rua. Exatamente. Tá, bomba. O food truck e tal que tá bombando isso. A gente tem que tomar cuidado porque eu acho que a sociedade está ficando um pouco descartável nesse sentido, né? As pessoas usam, aproveitam e acabam, né? Começou esse modismo, acabou. E depois nunca mais se fala. Como se fosse modinha e não um movimento, de verdade. A gente tem que lutar para que essas coisas permaneçam e virem símbolos culturais da cidade, né? Então, que legal. Você é daqui, você nasceu aqui? Eu sou de Brasília, nasci em Brasília. Fui criado em Brasília e assim... Mas você já viajar no Brasil todo também, né? Viajamos, viajamos. Com o G7 a gente tem temporadas em várias cidades. A gente já foi a Manaus, São Luís do Maranhão, Goiânia, Fortaleza. Ficamos temporada em cartaz no Rio de Janeiro um ano, São Paulo um ano. Foi no Acre? Pois é, o Acre a gente ainda não fala... Dizem, sequer existe, né? É engraçado, né? Mas a gente já tirou o visto, estamos prontos para ir para lá. Então, assim, não, acho que o Acre a gente vai... O concurso público, como passar o concurso público é a mais bombada de vocês? Eu acho que, sim, sim. O espetáculo eu acho que foi divisor de águas. Como passar em concurso público, nós alcançamos um milhão de espectadores no Brasil inteiro. Funciona fora de Brasília? Funciona, isso que é incrível. Porque a gente lançou esse espetáculo aqui em Brasília porque a gente estava percebendo que naquela época foi em 2007 que lançamos. Aí a gente saía para os barzinhos, aquela coisa de Brasília, né? Todo mundo se ia encontrar depois da faculdade e tal. E a gente percebia... Exatamente, o papo era concurso, cara. Ainda mais vocês, dois de vocês são advogados. Dois são advogados. E a galera ficava falando... Pô, cara, você viu o edital que saiu? Tantas vagas, o salário inicial de tanto. Eu não estava preocupada com o que ia trabalhar, mas sim com o concurso em si. E a gente ficava meio deslocado, a gente queria falar sobre outras coisas. A gente percebeu, cara, a galera só fala em concurso. Por que a gente tem que falar o que justamente o público quer escutar? Você pergunta para qualquer pessoa... Tem algum funcionário público na sua família? Aqui em Brasília não tem como. É como você não andar de Brasília em algum momento da sua vida aqui. É muito comum. Tipo viado, toda família tem um. Toda família tem um, cara. É ótimo. Você é o mais caricato do grupo. Eu, assim, no grupo eu uso muito a expressão corporal, né? E eu comecei a fazer teatro por causa da imitação do dinossauro. Então quando eu era pequeno, eu era moleque, tinha... Engraçado, eu via... Tive um amigo meu antigo que ele imitava o dinossauro. E aí era muito divertido. Na época eu imitava o Pato Donald, que eu aprendi com o meu avô, né? E aí ele me ensinava a ficar brincando em casa. Ai, eu sou o Pato Donald. E o capeta? Ah, o capetinha tem uma história muito engraçada dele. Porque a gente estava em cartaz no Rio de Janeiro, no Teatro dos Quatro. E eu lembro direitinho, era uma quinta-feira chuvosa. E nessa época a gente estava no horário alternativo do Paulo Gustavo. Porque ele estava em cartaz com a minha mãe, uma peça. E eu lembro que nesse dia estava muito chuvoso. E a nossa sessão era sete e meia da noite. E nesse dia foi difícil as pessoas chegarem ao teatro. Então estava bem vazio. Só que quem estava... Tinha as velhinhas da van, né? As vovozinhas da van que a gente chama lá no Rio. Que elas sempre estão presentes no mercado teatral, né? As vanzinhas vão lá, buscam as velhinhas todas. Elas vão ao teatro, depois vão dançar, vão jantar. E elas estão sempre presentes no movimento cultural. E nesse dia tinham basicamente as vovozinhas da van. E o Rodolfo, que ele faz um pastor que ensina a passar no concurso público. Ele naquele dia falou, agora todos vocês, levantem o braço. Aí duas acordaram assim, ah, ah. Aí ele improvisando, né? E eu faço uma tradutora de livros naquele momento. Aí ele começou a improvisar. Olha, se vocês não levantarem o braço, vocês vão queimar no fogo do inferno do capeta. E eu lá, cara, o que é isso? O que você está falando, cara? Fogo do inferno do capeta. Isso não está no texto. Não estava no texto. E aí eu tive que fazer, né? Eu sou tradutora de livros, eu tenho que fazer o que ele fala. Então ele improvisou, ele falou, fogo do inferno. E eu, fogo do inferno do capeta. E aí elas, quando eu olhei para a plateia, elas vêm uma vozinha rindo, ah, ah, o capeta. E aí ficou engraçado, o Rodolfo olhou para mim, eu comecei a rir, ele começou a rir em cena. E a gente falou, cara, que legal esse negócio do capeta, vamos tentar amanhã de novo? Aí já botamos uma luz vermelha e tal, beleza, vamos tentar o capeta. Aí vai lá, agora o capeta. E com o teatro já cheio. E com o teatro já cheio. E aí funcionava. E as pessoas, caraca, capetinha, capetinha. E é engraçado porque eu estou na rua, isso aconteceu com isso. Ele não sabe nem teu nome, né? Não sabe meu nome. Mas eu sou o cara da Brasília. Ah, eu sou o cara da Brasília. Eu sou o cara da Brasília. E aí, cara da Brasília. E aí, mas acontece aqui em Brasília. Eu estava na padaria um dia e um cara, ele me reconheceu da peça do Compasso Acus Público. Só que ele olhou para mim e falou, caraca, você, você. E aí ficou balançando a mãozinha assim. E eu lá no shopping assim. E aí, cara, massa, beleza. E ele, vai, vai, imita, imita. Pô, cara, ele vai. Aí eu, ah, beleza, que se dane. E aí ficou os dois lá imitando e o pessoal acha que eu sou doido, né? Porque assim, olha o cara doidinho ali, o doidinho. E já teve alguma coisa, assim, muito estranha no processo? Olha o que ficou puto, levantou, mandou tomar no cu no meio. Algumas coisas engraçadas que aconteceram. Em São Paulo, a gente estava em Cartaz, no Teatro Gazeta, ali na Avenida Paulista. E na Paulista eles têm muito aquele negócio da acessibilidade. E aí tem aqueles trilhozinhos, aquelas trackszinhas para os cegos, né? E o cego, foi um casal de cegos com seus cães. Os dois estavam, cada um tinha o seu cão-guia. Pode tomar cego de cego hoje em dia? Pois é, esse negócio está tão, a gente fica tudo receio, né? De falar qualquer coisa, porque tudo dá processo, tudo... Muitas vezes você, até por ignorância, ou então... Por inocência mesmo. Inocência, né? Você fala uma coisa e fica... Aí pisando em homens. Alguém se ofende. No teatro acontece muito isso, né? Você fica com receio de falar. Agora, em São Paulo, eu lembro bem desse caso dos cegos. Na última cena, na cena do concurso público, na repartição, o Fred faz um chefe que ele fica muito irritado e ele passa mal. Tem um atacardíaco, um AVC e cai em cena. Só que aqueles cães, eles são treinados para respeitar. Então eles estavam ali quietinhos, assistindo a peça, não é boa. O pessoal ria e tudo. Na hora que o Fred, que faz o chefe, ele começou a passar mal, começou a tremer e caiu no chão, os cães extintos de treinamento, vê uma pessoa passando mal... Foram ajudar. Foram ajudar, eles levantaram e começaram a latir. E a gente em cena, o Fred passando mal, fala assim, o cãozinho fica quietinho, é brincadeira, é teatrinho. Então ficou aquele clima muito engraçado. E no mesmo dia aconteceu com o dinossauro, porque eu estava imitando o dinossauro. Na hora que eu pulei do palco, na plateia, para imitar o dinossauro, eles foram defender o dono dele. E eles levantaram para mim, o cãozinho bonitinho, faz isso não... E continuei. Qual é do manual de sobrevivência do casamento? Faz um resumo aí. Pois é, o manual de sobrevivência ao casamento... Como é que a gente sobrevive? Pois é, é engraçado porque a gente pegou as grandes pesquisas que você tem sobre relacionamento no mundo, né? E o casamento, ele sintetiza isso. Porque eu acho que para você ter um bom relacionamento, primeiro, é você saber escutar, saber abdicar. Porque você não vai ser nunca sempre do jeito que você quer. O casamento é uma democracia de duas pessoas. Onde você tem que saber o seu limite, e você tem que saber respeitar o limite do outro. Democracia de duas pessoas onde a mulher manda. E acabou. Onde a mulher manda, então, claro, sim, senhora. Eu sou noivo. Eu sou noivo da Luciana. Ela é artista, também é atriz. E é engraçado porque a gente, ela... E ela concorda que é uma democracia. Onde ela manda. Não vou falar nisso, não. Essa democracia, essa democracia aí. E ela já pediu para a Naora H você fazer o dinossauro? Acho que Naora H não. Naora H ela falou assim, não, para com isso, você não está no palco. Beleza, Felipe. Obrigadão, meu velho. Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer. Me amarro no teu programa. Assisto todos. Já assisti... Todos não, mas já assisti a maioria. Acho genial essa ideia. Eu adoro essa coisa diferente. Eu acho que você foi muito criativo. A criatividade, eu acho que é o que transforma o mundo. Se a gente está em crise hoje, o que vai transformar isso aqui? É a criatividade. É a gente sair um pouco da caixinha. Sair um pouco da crise também, né? Só ganhar dinheiro. Exatamente. Aí, dinheiro, cara. Dinheiro é complicado, para quem faz teatro aí, sabe como é que é. Beleza, cara, valeu. Muito obrigado. Falou. E aí, dinheiro, 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 Obrigado.